Boa tarde, Cadunico. Ah, o seu som não tá saindo. Não. Não, não estou escutando. Alô, alô. Agora sim. Alô, foi. Beleza. Agora foi. Então, a palestra é com você. Tudo certo. Ok. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer, antes de mais nada, toda a equipe do Latino Air, por ter todo ano me dar essa oportunidade de falar de videografismo com software livre. Ainda mais o desafio, começou ano passado e esse ano, de serem as apresentações 100% online, então, cada qual no seu canto. E fica o meu registro, que na primeira edição presencial, a gente tem que fazer uma hora de abraço coletivo de todos os palestrantes, porque ver todo mundo distante, ouvir a vozinha de todo mundo, o coração aperta, os olhos mareiam, e a saudade aumenta. Então, se faz necessário uma edição urgente, presencial, para todo mundo, pelo menos, ficar uma hora se abraçando, matando a saudade. Meu nome é Carlos Eduardo, sou conhecido no meio do software livre como Cadunico, vocês já estão vendo aí na tela a carinha do meu site, quem quiser saber um pouco mais sobre mim, é cadunico.art.br, o que vocês vão encontrar no meu site? Vocês vão encontrar todos os artigos, e palestras e tutoriais sobre computação gráfica com software livre, a borda área de áudio, a borda área de vídeo, de produção gráfica, de animação 2D, 3D, tudo utilizando somente software livre, tem algumas entrevistas, inclusive com o João Bueno, que foi um dos mantenedores do GIMP brasileiro, por muitos anos, foi responsável pela tradução do GIMP para português Brasil, tem também a entrevista do Dalai, que é o responsável pelas versões do Blender, trabalha lá na Blender Foundation, lá em Amsterdã, responsável, eu entrevistei o cara também e tal, e além disso, eu organizo um evento chamado GinoGraph, GinoGraph.org, que aconteceu mês passado, e todo o resumo do evento está aqui no link do próprio evento, vocês podem ver, no dia 24, no dia 25 do 9, aconteceu o evento, quem cediu a tecnologia de streaming foi a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Tespacit, cederam lá o Big Blue Blue, a banda, tudo para que a gente pudesse fazer também o evento online, eu queria agradecer a instituição em si por essa ajuda, e aqui a gente, só um parêntese, Ana Paula, se tiver perguntas ao longo da palestra, pode ir fazendo, não precisa esperar até o final para fazer as perguntas, a gente pode ir abordando o assunto, e já tirando as dúvidas ao mesmo tempo, ok? ela falou que pode deixar aqui no chat inteiro. Então, vamos lá, eu vou falar desse carinha aqui, que é o Kdenlive, é um dos braços do projeto KDE, e é um editor de vídeo poderosíssimo, muito compatível com o Adobe Premiere, algumas coisas de After Effects, a gente está começando a fazer nele, principalmente a animação, é interessante, como ele está evoluindo para essa parte, e caso você goste, nesta palestra, basta vir aqui, clicar aqui, ele vai dar um salto aqui, e você tem para os GNU e Linux, e tem para os janelas aqui, e tem uma versão para a maçã por dia daqui também, então é só baixar e ser feliz, ok? Além disso, eu queria falar o seguinte, algumas imagens, alguns vídeos e imagens da minha palestra, elas foram retiradas de um banco de imagens, e um banco de vídeos que licenciam todo o seu conteúdo em Creative Commons, que é uma licença livre, e o nome desse site é o Paxels, então se você precisa de um vídeo de introdução, não quer correr risco com direito autoral, que isso é um problema sério, uma vez em que você é pego, copy, it's not theft, copy não é roubo, como tem até um curta-metragem que fala disso, mas nas leis de copyright, se por um acaso você calhar de ser pego, isso gera uma série de problemas, muito sérios para você, e para o seu cliente também, então eu aconselho sempre usar fontes, imagens, vídeos, paletas de cores, tudo com licenças livres, como Creative Commons, existem vários sites que tem no seu acervo essa licença por trás, e no meu caso aqui, dos vídeos, como vocês vão ver alguns aqui, eu tirei todos daqui do Paxels, basta você selecionar o vídeo que você quer aqui, ou digitar uma palavra-chave aqui, e ele vai lhe mostrar as opções e baixar, como qualquer banco de vídeo, como qualquer banco de imagem, está ok? Então, vamos botar a mão na massa, esse aqui é o Carden Live, quando você foi lá, baixou no site, fez o Wizard, se você é fã dos janelas, enquanto você está vendo as janelas, eu entro pelas portas dos fundos e faço a festa, você vai lá, a Neskut até morrer, Finiti, só não vai ter um serial no meio do processo, você só aceita a licença Gnu, só marca lá na licença Gnu, que só traz benefícios para você, enquanto usuário, então, e dali você, quando abre a primeira vez, aparece essa tela aqui, que num primeiro momento, parece ser confuso, mas não é, aqui nós temos a área, da árvore de projetos, onde a gente coloca os arquivos, nós podemos organizar esses arquivos, como pasta, aqui nós temos os nossos efeitos de composição, aqui nós temos os nossos efeitos separados por categoria, aqui nós temos a propriedade de cada elemento que a gente clica aqui, para cá nós temos um monitor de clipe, o que é um monitor de clipe, quando eu importo um vídeo, e coloco aqui na timeline, eu automaticamente, ela se transforma num clipe, então aqui, tem aqui a árvore de projetos, como vocês vão ver, eu vou mostrar de novo, vai ter a árvore de projetos aqui, e à medida que eu clico aqui na árvore de projetos, eu tenho um preview aqui neste monitor, como qualquer editor de vídeo profissional, do outro lado, eu tenho um monitor do projeto, que tem a ver aqui com a timeline, que eu estou mostrando para vocês, então uma vez jogando um clipe desse aqui na timeline, essa tela é ativada, certo? Eu posso ter uma biblioteca de efeitos aqui, se eu quiser, não é o caso aqui de termos didáticos, e eu posso ter notas do projeto, eu posso fazer notas do projeto em si, caso alguém vá pegar o projeto depois de mim, eu faço as observações necessárias, ou o diretor de vídeo, ele faz as observações, já coloca dentro da árvore, do arquivo do projeto, e as anotações são feitas aqui, bem prático, aqui eu tenho o rampinhamento de tempo, a gente não vai falar disso aqui, para cá, eu tenho a pilha de efeitos, à medida que eu vou colocando efeitos, eles vão sendo empilhados aqui, as propriedades vão aparecer, vocês vão ver isso com detalhes, eu tenho um mixer de áudio simples aqui, eu posso ter uma área de mixer de áudio muito grande, e por final, e não menos importante, a nossa timeline com as camadas, o Kdenlive usa o processo de camadas, certo? Bom, além disso, é, tá bom, então isso aqui é a introdução, essa é a tela padrão, do Kdenlive, tá? Como é que eu importo um vídeo para o Kdenlive? Eu tenho várias maneiras, de esfolar esse gato, a mais tradicional, você vem aqui, cliquei aqui, eu escolho um vídeo qualquer, deixa eu fazer uma colinha aqui, rapidinho, que eu esqueci o nome do vídeo, hahaha, deixa eu ver aqui, vinheta final, vou ver aqui na vinheta final, cliquei na vinheta final, ele já viu que a vinheta final, ela tem um formato, e um frame rate totalmente diferente, então ele já faz a minha pergunta, deseja mudar? Eu sim, eu quero mudar, pronto, sem requer prática, nem tão pouco habilidade, é, o menu foi, vamos dizer assim, alterado, peraí que eu me perdi aqui, ah, pareci de notar, então o menu foi, todas as propriedades foram alteradas, de acordo com o arquivo final, então eu já começo com a primeira coisa, notem que tem um pezinho aqui, né, existe uma coisa chamada proxy de vídeo, o que é um proxy de vídeo? Você pega um vídeo, que é enorme, gigantesco, você faz uma versão mais condensada dele, menorzinha, com resolução de vídeo menor, com resolução de áudio menor, para que isso? Para que quanto você está editando, isso não consumir muito recurso da sua máquina, uma vez editado tudo, direitinho, você vai fazer o copião final, ou seja, você vai renderizar esse projeto, aí sim, o Cadernive pega as imagens originais, com a qualidade de áudio, de imagem original, e faz o render final, então, quando você ativa o seu proxy de vídeo, ele faz um, tem uma pequena barrinha azul aqui, quando ele termina, ele bota P, está dizendo, olha, seu vídeo foi proxyado, como eu já palestrei, sobre, em cima desse arquivo, em vários lugares, ele já tem um proxy já gravado para mim, por isso que foi meio instantâneo, mas se eu pegar um vídeo totalmente novo, ele vai demorar um pouco, como é que eu posso fazer isso? Em duas situações distintas, eu venho aqui em projetos, configuração do projeto, venho aqui na área de proxy, e habilito o proxy, certo? ou eu posso vir aqui em editar, editar? Não, ou meu pai, projeto, exibir, configurações, configurar cadern live, desculpa, eu venho aqui em clip de proxy, e já deixo ele ativado por padrão, então, quando, quando eu faço isso, qualquer projeto que eu abrir, criar novo, a partir daí, e colocar um vídeo aqui dentro, ele já vai, o que a gente chama de proxyar, automaticamente, ele já vai gerar um proxy para mim, sem eu perguntar, existe casos e casos, se você tem aquela, aquela, vamos dizer assim, aquela estação de trabalho, super poderosa, e você não vai editar muito tempo de vídeo, deixa isso quieto, outra coisa também, quando você trabalha com vídeos transparentes, não é vídeo com fundo azul, não é chroma key, vídeos transparentes, que ele já tem a transparência, quando você proxia esses vídeos, o fundo transparente não aparece, porque ele condensa mesmo, então, para você ter uma noção, no clip em específico, você tem que desligar o proxy, como é que eu faço isso? Botão direito aqui, e tiro o clip de proxy, se eu estiver indo muito rápido, Ana Paula, pode sinalizar, se alguém perguntar, pedir para eu repetir, qualquer um desses processos, está ok? Ana Paula, ela era um ser, uma entidade aqui da sala, entendeu? tá, ela falou, avisarei, beleza, então tá, então, uma vez, o vídeo, na árvore de projetos, aqui, eu tenho aqui, o monitor de clipe, ele já me deu um preview, aqui não está acontecendo nada, nota aqui, eu posso simplesmente, arrastar o timeline, ir para frente, e para trás, aqui, do jeito que eu quiser, eu tenho essa ponteira de vídeo, ela vai para frente, e para trás, eu posso dar play, eu posso alterar, posso dizer que é um loop, porque ao final desse vídeo, ele vai repetir, isso aqui é uma vinheta que eu fiz, 100% no Cadent Live, eu não usei mais recurso nenhum, está vendo? Ele fica em loop, eu posso pausar, mandar parar, e eu posso, com o scroll, mais conhecido como botão do meio do mouse, eu posso ir para frente, movendo para baixo, olha aqui, ou para trás, movendo para cima, então, além de eu colocar, no ponto que eu quiser, ainda posso ter o ajuste fino aqui, eu vou detalhar isso lá na frente, isso é só uma introdução do Cadent Live, então, como é que eu pego, esse vídeo, e já coloco aqui na timeline, mais uma vez, eu tenho duas maneiras, de se esfolar esse gato, eu simplesmente arrasto, ela inteira para cá, ela vem para cá, certo, vou apertar a tecla delete, do meu teclado, para deletar esse clipe, não, espera aí, que eu cliquei errado, clica aqui e deleta, ele tem que ficar dourado, senão, eu ia deletar aqui, ou eu posso pegar direto, daqui do monitor, e arrastar para cá, e pronto, está pronto aqui, certo, então, como é que, como é que esse vídeo, vamos ver aqui, aqui já apareceu, alguma coisa aqui, no monitor de projeto, vamos dar um play, para ver como é que é esse vídeo direito, ele tem um fade in, um fade out, que a gente chama, que a tela está toda escura, e ela se ilumina, e no final, ela some, fade in, do preto, para a imagem, fade out, da imagem, para o preto, então, para eu continuar um vídeo aqui, um institucional, de uma churrascaria, de um evento de churrasco, uma coisa qualquer, eu tenho que, o próximo vídeo, ele tem que vir a partir de um fade in, então, eu vou botar, eu vou te mostrar outra maneira, de se importar um trabalho, para dentro do cadern live, eu não vou vir aqui, no menu aqui, né, eu vou simplesmente, pegar o vídeo, da minha, eu estou com os vídeos aqui, está vendo, vários vídeos aqui, ele está em outro monitor, certo, eu vou pegar, essa brazona aqui, vou voltar ele para cá, eu vou pegar, essa brazona em específico, vou fazer menor aqui, para vocês verem, e depois eu faço direto, pegar essa brazona, e arrasto para cá, pronto, já carreguei, uma coisa, certo, aqui, eu vou ter, um trabalho maior, qual é o trabalho maior, eu não vou mostrar, isso tudo aqui, é lá para dividir, para dar em pau de doido, está vendo aqui, a carne virando, se bem que eu peguei o curtinho, eu já peguei ele cortado, eu vou pegar outro cara, espera aí, vou deletar, assim é bom que vocês fixam, vou pegar, eu me confundi, esse aqui, vou pegar, joguei para cá, para vocês verem, como é que faz, de novo, pronto, e aqui, eu tenho vários, sequências, está vendo, e o cara vira carnita, certo, só que eu não quero isso tudo, eu quero, sei lá, vou dar um play aqui, e, antes do cara virar carnita, vou vir para trás, eu não quero que o cara, vire carnita, até o limite, que o cara pega, pronto, parei nesse frame, o que eu vou fazer, eu vou marcar, a saída desse vídeo, o vídeo começa aqui, do início, certo, eu poderia arrastar aqui também, mas eu vou ser mais preciso, eu vou usar esse botão aqui, para definir, a saída de área, eu cliquei aqui, você vê que ficou, essa barra azul aqui, certo, galera, ficou essa barra azul, que é a mesma coisa, que eu fiz no outro vídeo, vou vir aqui, arrastar para cá, só que eu não quero, que esse vídeo, ele tenha som, eu não quero isso, então, como é que eu tiro, o som de um vídeo, que eu já cortei, o clipe que eu já cortei, eu venho aqui, com o botão direito, no mouse, em cima do clipe, o clipe tem que estar douradinho, está vendo aqui, aqui ficou douradinho, ou seja, tudo que eu mexer, eu vou mexer aqui, nesses dois, se eu clicar aqui, ele vai ficar douradinho também, ou seja, eu não vou mexer mais aqui, eu vou mexer aqui, então, você tem que esperar, o clipe ficar douradinho, certo, botão direito do mouse, em cima do clipe, mando desagrupar, desagrupei, se eu clicar agora aqui, aqui fica dourado, mas aqui não fica, olha o clipe, coisa, eu clico, não importa se eu clico aqui, ou se eu clico aqui, os dois, ficam dourados, né, aqui não, eu cliquei aqui, ficou dourado, aqui não ficou mais dourado, e aí se eu clicar aqui, aqui fica dourado, e aqui não fica mais dourado, ou seja, eles estão separados, eles não estão mais agrupados, então o que eu faço, eu seleciono o áudio, né, ele está douradinho, e aperto a tecla, delete, deletei, pronto, esse clipe de vídeo, está sem som, vem o som aqui, e aqui está sem som, tá vendo, só que olha só o que acontece aqui, ó, e tum, é uma coisa dura, né, eu fiz um fade tão bonitinho, e de repente vem, um bicho duro pra caramba, como é que eu faço um fade in, num vídeo, vamos lá, está vendo essa bolinha azul, meio esverdeada, e essa vermelha aqui, aqui eu defino fade in, e aqui eu defino fade out, se eu apertar a tecla control do meu teclado, e eu mover o scroll do mouse, na timeline, a seta tem que estar na timeline, eu aproximo, eu dou um zoom na minha timeline, está vendo aqui, eu aproximo o clipe, certo, e se eu segurar, com o scroll do mouse, eu faço uma coisa chamada pan, eu posso mover a timeline pra frente e pra trás, aqui, eu faço uma pan na minha timeline, então eu vou chegar aqui na parte verde, e vou dar, segurar e arrastar, certo, Ana Paula riu de alguma coisa, não sei o que que foi, só tá, eu falei alguma coisa engraçada, vamos lá, eu fiz, no vídeo não dá pra ver direito, fiz uma coisa transparente, tá certo, é porque ela está rindo com a jornada de atividade, se eu clico em cima, desta sombra verde, que não está aparecendo direito no vídeo, clico aqui, eu tenho a duração aqui, eu tenho, é, hora, minuto, segundo, e frame aqui, tá vendo, eu tenho nove frames, certo, como o vídeo é pequeno, e eu gosto de conta redonda, eu vou digitar dez frames, ele vai demorar dez frames esse feidinho, vamos voltar pra cá, pra ver o que acontece, voltei pra cá, peguei a ponteira de vídeo, joguei pra cá e dei play, ah, pum, já é mais suave, né, ele simplesmente vai, e se eu quiser, fazer um fade, pra um outro vídeo, bom, o Cadernive, ele não trabalha, como o Adobe Premiere, botar vários vídeos, um do lado do outro, a gente vai fazendo as transições, um do lado do outro, se você não sobrevive sem isso, ele faz como o Adobe Premiere, antigamente, eu tenho que colocar um clipe de vídeo aqui, e um clipe de vídeo aqui embaixo, pra fazer uma transição, certo, mas se você não sobrevive sem isso, oh, meu Deus, o meu mundo acabou, então eu não vou pro Cadernive, tem um OpenShot, OpenShot faz isso, você pode faltar a transição bem aqui no meio, e ela vai acontecer, tá bom, então, respira, se acalma, certo, que há solução no fim do túnel, ok, então, o que que eu vou fazer agora, eu vou pegar o vídeo do chuletão aqui, movendo, lembra, eu fiz aquele processo lá, do chuletão aqui, movendo, e, tá, pera aí, e, tá, só que eu não quero, ela virando crua, eu quero aquela coisa tipo, churrascaria mesmo, vamos ver aqui, aqui, eu vou voltar um pouco, aqui, o ponto que ele some, em vez de marcar a saída, agora eu vou fazer o contrário, eu vou marcar a entrada, eu marquei a entrada, então a partir daqui que eu quero, beleza, jogo ele pra cá, pronto, boto um pouquinho dentro do outro, eu vou desagrupar, selecionar um áudio que não existe, que ele já estava sem áudio mesmo, deletei, né, aquele mesmo processo que eu fiz antes, então, agora a gente vai trabalhar com uma transição, tá vendo aqui, ó, tem uma bolinha roxa agora aqui, que nos acompanha, ó, bolinha roxa, a bolinha roxa coloca a transição, então, vou colocar aqui a transição, e automaticamente aqui, ó, aparece as propriedades dessa transição, por padrão, ele faz um fade comum, ó, bota o maluco aqui, é carne, pô, cara, se tem algum vegano, algum vegetariano aqui, eles estão me matando, né, é, porque eu só estou mostrando carne, mas fazer o que? Eu sou carnívoro, carnívoro, então, ó, só que eu não quero esse tipo de fade tradicional, tá, então eu clico aqui, ele já está aqui, método de limpeza, são os famosos wipes, wipes, sim, quem já assistiu essa palestra em tempos atrás, eu condenava os wipes violentamente, dizia que era aquelas festas de 15 anos, da década de 80 e 90, né, que a menina sai da flor, aí tem um wipe de flor, né, que aparece outra imagem no fundo, e assim por diante, tá, mas eu andei conversando com uma galera de vídeo, tal, se você, se o wipe, ele tiver, é, um contexto, né, ah, ele não é tão inútil assim, então, e pode fazer uma coisa a mais, um grande exemplo foi a vinheta, se você, se eu voltar aqui, ó, ah, a vinheta, ó, eu venho, isso aqui, é um wipe, e eu vou usar o mesmo wipe, fazer a transição, e eu usei aqui uma máscara, com fogo, no contraste, levado a décima lua, e no final, eu fiz o mesmo wipe, só que invertido, ó, teoricamente, não, ficou cafona, ficou uma vinheta, né, então, vamos usar os wipes aqui, vou clicar aqui, vou abrir aqui, meu amigo, e vou usar esse wipe aqui, cliquei no wipe, né, e agora, vamos ver como é que fica a transição, ó, 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 acompanha a carne batendo, então, há um sentido, há um porquê do wipe, então, não fica ruim, vamos ver em play, como é que fica, na velocidade normal, tá vindo aqui, e, ó, teve um sentido, teve um motivo, entendeu, então, não ficou brega, brega, e como é que eu faria o wipe invertido, né, então, vamos fazer, agora ele é invertido, jogando para cima, deixa eu pegar, outro vídeo aqui, vou jogar o vídeo para cá, mesma coisa, a gente faz uma prévia, isso, é isso que eu quero, só essa queda aqui, é legal, ele encostando, peraí, isso, marco a saída, como eu mostrei para vocês, boto ele aqui, eu posso simplesmente, vir aqui, selecionei o wipe, né, ctrl c, de copiar, vem aqui onde eu quero, ctrl v, ele vai colar em algum lugar, boto aqui, aí o que eu faço, eu coloco ele aqui no final, ajeito o clipe certinho, para cá, seleciono esse wipe, e mando ele inverter, então, quando ele fizer agora a transição, olha o que acontece, eu ainda estou pegando, um pedacinho dele fora, peraí, pronto, ah não, cliquei errado, peraí, vem para cá, tiro, não, deu caca, pera, 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 o culpa é minha, agora eu não sei onde, pronto, vou fazer o seguinte, 19,920, vou vir aqui, isso, nenhum, vou botar esse cara aqui, ele está subindo, beleza, pronto, consegui, o vídeo, o vídeo, o vídeo, e no final, e no final, aqui, vamos puxar um fade out, clicar aqui, o fade out, deixa eu ver se no vídeo, está aparecendo, aqui está aparecendo, melhor, aqui nessa área, cliquei, eu vou botar 10 frames, também como o outro, manter um padrão aqui, de fade out, pronto, aqui tem um fade out, de 10 frames, aqui um fade de 10 frames, e aqui um fade out, de 10 frames, beleza, então no final, o vídeo vai ficar assim, ok, 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 pronto, temos um vídeo, como é que a gente renderiza isso, a gente tem que fechar esse vídeo, só clicar nesse botão aqui, renderizar, deixa eu só salvar isso aqui, pode ser, pode ser, pode ser, cadernico, vídeo, latino, é, gente, desde que o mundo é mundo, desde que a computação gráfica começou, nos seus primórdios, lá, nas suas imagens rudimentares, o todo gargalo de um projeto é o render, então a parte mais pesada, a parte que mais consome, a parte que demora mais, é o render, tá, mesmo sendo render de vídeo, então você tem vários recursos que você pode fazer, para renderizar o seu projeto, Ana Paula, depois me sinaliza quanto tempo eu tenho, senão eu falo a de eterno, tá, vamos lá, então eu venho aqui, clicar para renderizar, certo, na aba renderizar, projeto, eu tenho uma série de renders aqui, de codex, na realidade, né, de formatos, os que estão em vermelho, é que não estão carregando, tá, eu tenho uma série aqui, certo, cada qual com, 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 com suas propriedades, né, para, se você não sabe, o dispositivo de saída, né, se você não sabe, aonde você vai, tocar, onde esse vídeo vai ser tocado, eu aconselho, o, o H264, que foi criado, para a internet, que a maioria dos players, eles funcionam, aqui, tem, ou era para ter, e não está mais aqui, pelo menos no meu perfil, H265, você tem o H265, que inclusive, comporta, canal alfa, essas coisas, mas, se a pessoa tem um player, muito antigo, é, não vai tocar, então, você tem aqueles totens de shopping, com coisa lá, lá para trás, não vai tocar, né, então, aconselho, bom e velho, MP4, H264, aqui, para ser feliz, aqui, você salva, cadê você, onde está você, hoje em dia, cadê a área de trabalho, ah, papai, safado, só um instantinho, que eu estou tentando, achar a área de trabalho, aqui, é que eu resolvi, aqui na minha cara, parece, render, latino, pronto, eu coloquei, aqui eu coloco o meu caminho, de onde vai ficar, o meu arquivo, certo, e aqui, a qualidade do vídeo, se você quer ter um preview, você bota a qualidade, mais ou menos aqui, se você quer, uma qualidade maior, você coloca, a qualidade, total, aqui, mais opções, eu vou detalhar, depois aqui, tá, ah, não, não vou detalhar, coisa grávida, você pode, o projeto completo, que ele vai pegar, tudo da timeline, ou você pode, definir uma área, para você, renderizar aqui, deixa eu ver, se ela está aqui, que é esta área azul, aqui, que eu posso estender, ou encolher, está vendo aqui, quero renderizar, só uma área, para ver como é, que ela ficou, eu posso movê-la, aqui no meio, peraí, posso movê-la, aqui no meio, se eu segurar, no quadrado, e assim por diante, então, se eu selecionar a área, ele vai pegar, este pedaço aqui, deixa eu voltar aqui, coisa, tá, e eu posso, gerar um script, isso galera, é o maior barato, eu fui diretor de arte, do núcleo de produção digital, do estado do Rio de Janeiro, né, e a gente tinha, uma render farm lá, nós pegamos, vários computadores, antigos, do município de Niterói, das escolas, do município de Niterói, que não estavam sendo usados, eles estavam, num galpão, abandonados, no início do NPD, que a gente tinha, fazer mágico, nós pegamos, essas máquinas, um monte de máquinas, botamos todas elas, numa sala, totalmente sem tampa, abertas, para o calor se dissipar, e fizemos, uma render farm, tá, então, o que a gente fazia, a gente gerava o script, que era essa opção, copiava para render farm, e dava um comando, em shell, e ela saía renderizando, acabou, era isso, ponto barro, o nome do arquivo, que era gerado o script, e ela saía renderizando, e a gente usava, uma render farm, para isso, caseira, então, isso é um mó barato, então, se você tem uma máquina, muito limitada, você não consegue renderizar, o seu projeto, certo, porque, carregando toda a interface, do cadenlive, você gera o script, o script é salvo na pasta, você fecha o cadenlive, entra no shell, naquela pasta, ponto barra, o nome do arquivo gerado, pau na máquina, acabou, ela vai renderizar dentro do shell, então, você pode renderizar, sem ambiente gráfico, no cadenlive, isso que é muito legal, mas, eu vou renderizar para arquivo, vou usar a interface, que eu tenho memória para isso, então, eu vou clicar aqui, ele pula para a fila de trabalho, e mostro o progresso aqui, da renderização, quem assume nessa hora, nada se faz sozinho, é o FFmpeg, está por trás, num comando de shell, rolando, e, o cadenlive, está escutando as respostas, o FFmpeg, dando as porcentagens, quem não sabe, o que é FFmpeg, é uma linha de comando, é um softwarezinho, de shell, que serve, pega imagens e áudios, e gera vídeo, a partir delas, você pode fazer, altas conversões, com o FFmpeg, o inclusive, o FFmpeg, ele prevê streaming, tá, antes do, do OBS, e outros softwares de streaming, nós aqui, do mundo, do, do pinguim, e do GNU, a gente fazia isso, via FFmpeg, tá, via linha de comando, o bom e velho estúdio livre, mostrava como fazer isso, bom, uma vez renderizado, tá aqui, ticou, tá, beleza ali, tá, na área, tá bonito, tá favorável, então, nós vamos vir aqui, vou mostrar pra vocês, palestra, render, latino, é, ali aparece, ó, um fade, tranquilo, trocando pro outro, beleza, beleza, Ana Paula, minha linda, tempo e, e, se tem pergunta, olá, cada amigo, oi, a Bárbara Tostes, ela perguntou ali, se dá pra criar novos wipes, e que software dá pra usar para criar, é, que, Inkscape, o que que você quiser, o que que é um wipe, é uma imagem que tem preto e branco, e tons de cinza, então, ele parte do branco, e vai até o preto, certo, então, dá pra fazer com qualquer software de manipulação de imagens, e vetorial pra fazer isso, você pode fazer em wipes duros, eu já fiz wipes com o logo do cliente, né, a parte final que era a marca do cliente, tava em preto, e a outra parte tava em branco, ele captura tranquilamente, E ela também perguntou, se tem alguma dica ou link, pra baixar novos wipes gratuitos? O próprio Cadern Live, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem como baixar, agora essas perguntas, que pega a gente de surpresa, ele tem como baixar, agora eu não lembro aonde, direto do site do Cadern Live, agora aqui, agora eu não lembro, mas ele tem como baixar, deixa eu ver aqui, ô papai, executar assistente, não, 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 caramba, onde é que era isso mesmo? Será que era no ajuda, copiar, relatar erros, configurar o idioma, Bárbara, não vou lembrar, não vou lembrar, mas acredita em mim, tem como baixar direto, ele tem uma área de download, não só isso, perfis novos, temas novos, wipes novos, plugins novos, eu tô lidando com ele no osso, entendeu? No osso mesmo, pra fins didáticos, agora eu fiquei bolado, onde é que é, ver aí, abrir projetos, adicionar clipe, não vou lembrar, não vou lembrar, não vou lembrar, fica, fica pra próxima palestra, então eu vou ver, vou lembrar onde é que é, e eu vou mostrar, inclusive demonstrar, como é que faz isso, se até o final da minha página lembrar, eu dou uma palhinha no final, agora de cabeça eu não lembro, mas dá pra baixar online, é facinho, dentro do próprio software, tá, você baixa e instala. O Tiago Sodré, ele tá perguntando se isso é a hora de churrasco, ele perguntou cadê a gelada. Cadê a gelada, né, faltou, né, eu tinha que ter baixado os vídeos de beer, né, concordo. O Ananias, ele deu uma dica, acredito, ali, falando que tem a possibilidade de utilizar um cluster de Wolf, junto com o Cadent Live. Sim, sim, você pode trabalhar com o cluster, você pode, o Cadent Live, ele pode apontar nas configurações dele, mas aí são tutorial extensos pra caramba, e tem que fazer, inclusive pra montar o cluster não foi fácil, nem foi eu que montei, foi um cara da prefeitura de Niterói, que foi evento tutorial, em cima de tutorial, foi quebrando cabeça lá, e ele conseguiu, cara, nem, não tem a mínima noção de como configurar um cluster, sabe, mas o Cadent Live, ele renderiza, hoje em dia, ele renderiza em cluster, antigamente ele não fazia, mas hoje em dia, ele joga pro cluster, e vida que seja, ele faz GPU, né, o Cadent Live, a renderização cadentária, pode ser em GPU, é, eu acho que a minha tá aqui automática, por isso que renderizou rápido, eu usei minha NVIDIA, tanto que o meu computador tá quente aqui, tá aberto, ele tá quente aqui, tem mais alguma pergunta, eu tenho mais tempo, Ana Paula? Tem, tem sim, ainda tenho 12 minutinhos, 12? Ah, então vou mostrar outra coisa legal aqui, então peraí, então vou deixar com você, falo, deixa eu voltar aqui, pros meus vídeos, vídeos, esse aqui é legal, então vou fechar um projeto novo, posso colocar qualquer coisa aqui, né, ah, deixa eu fazer devagar, né, como é que você cria um projeto mesmo, você vem aqui, ó, num botão enorme chamado novo, eu vou, sei lá, 1080p, aqui você tem os presets, onde você também pode baixar mais presets, naquela área de downloads, né, que eu não estou lembrando agora onde é que é esse negócio, tô puxando aqui no hipotálamo, você tem arquivos de projetos salvos seus, se você quiser, né, você pode criar os seus temas também, se você quiser, só aqui em projeto, mas vou usar o 1080p por 30 frames por segundo, vou dar ok, eu não quero salvar nada disso, pronto, fechei, agora de churrasco nós vamos para momento sci-fi, eu vou depois jogar um vídeo aqui, olha, ele já bota aqui aquela história, por isso que eu fiz de propósito aqui, ó, 25 frames, mandei mudar, beleza, vida que segue, e eu vou colocar, o que é esse vídeo aqui, ó, chega a tia aqui, ó, bate foto, blim, 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 blam, 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 olha o horizonte, e se manda, só que a tia demora muito para chegar, tá vendo aqui, ó, quase o quarto do vídeo, então o que eu vou fazer, eu vou pegar exatamente o ponto que a tia sai de quadro, vou marcar o início, vou jogar ela para cá, tá, joguei ela para cá, eu vou pegar aqui, cadê a imagem, vou, o Cadent Live, não trabalha só com áudio e vídeo, ele também trabalha com imagens, tá vendo aqui, vou pegar esse, eu vou provar para vocês que discos voadores existem, olha aqui, eu vou colocar ele aqui, tá, ele aqui, na timeline, então quando a tia chega, e ela aponta a câmera, eu quero que quando ela aponte a câmera, já vem o disco voador para cá, então vou colocar o disco voador aqui, no início, quando ela aponta a câmera, e dali eu vou fazer a brincadeira, tá vendo, o disco voador, ele aparece exatamente neste momento, eu vou esticar esse clipe aqui, até o final, tá vendo, ele vai aparecer a partir daqui, e vai até o final do vídeo, até o vídeo acabar junto com a tia Zina e mora, tá, beleza, então agora, eu vou botar um efeito aqui, chamado transformar, onde vai aparecer um menu aqui, onde eu posso, diminuir, o tamanho, eu não estou em cima da ponteira, vocês não vão ver meleca nenhuma, né gente, desculpa, eu posso diminuir o tamanho desse disco voador, tá 15, posso chegar bem aqui no meio, quando o ícone muda, botar ele aqui, ou simplesmente, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui, já tem que estar aqui, venha para cá, venha, pronto, que aqui, ó, eu vou levantar, e tá, ela está aqui, eu tenho que ver mais ou menos aonde ela está, não, não, ai meleca, show, só chegar um pouco para cá, malandragem, se o menu está aparecendo, ela, ele está, ela está mais ou menos aqui, colocar aqui, beleza, exatamente esse ponto, e eu vou marcar aqui, ó, ó, um reloginho, um frame, pronto, e neste primeiro frame, esse cara, tá aqui fora, então, quando eu ando, ele vem, ó, só que ela, além disso, ela move um pouquinho o bicho, então, nesse frame aqui, eu já posiciono ele mais ou menos aqui, ele já marcou automático, ó, ela faz, está fazendo o trajeto do vídeo, aí, aí, ela joga para lá, tá vendo, tá vendo, aí, eu pego o meu disco voador, coloco mais ou menos aqui, aí, ela, está fazendo, tá vendo, o caminho, aqui, eu posso fazer, antes dela ir embora, deixa eu ver aqui, para o disco não ficar muito paradão, eu dou uma subidinha pequena aqui, e ela sai de cena, então, quando ela sai de cena, eu, antes dela sair de cena, não, quando ela sai de cena aqui, eu faço, uma, ah, tem que inserir o keyframe, senão ele não faz, eu faço, uma, opa, leve rotação, para não ficar paradão, eu dou uma micro subida, e no final, quando depois que ela saiu, eu insiro o keyframe, antes, antes, deixa eu só, fazer, opa, fazer uma coisa aqui, só que antes, aqui, está, né, o keyframe, 19, o mesmo frame, eu tenho um frame parado, e, e, para trás, e depois, no final, ele é rotacionado para frente, e ele saindo de cena, atrás dela, então, vamos ver, como é que ficou, essa sequência, feita, feita aqui, a sequência, sci-fi, aqui, nosso vídeo, e depois, é só renderizar, então, ou seja, dá, para fazer animações, com, o, o, o cadern live, sem problema nenhum, isso serve para quê? Quando você for fazer um scroll, né, que aquela, chegou, fulano de tal, função, aspoine, tem essa mania, né, reportagem, documentário, é, você só é alguma coisa, se você tem uma profissão, ou faz alguma coisa, né, não tem, sei lá, fulano de tal, ser humano, tem sempre, fulano de tal, engenheiro, médico, advogado, cientista, expone, puxa saco, tem tudo, então, serve muito para você fazer isso, você faz a animação, você pode fazer a animação toda no cadernal, do scroll, a chegada, dos títulos, essas coisas todas, né, o título que a gente fala é letra, né, o nome da pessoa, a função que ela faz, pode colocar, e você pode animar isso tudo, é, sem problema nenhum. Ana Paula, minha linda, é, perguntas, tem pergunta? Ana Paula? Marina, Marina Porto, disse ok aqui no chat interno. Dois minutos para encerramento. Então, Ana Paula, a gente pode encerrar esses dois minutos, respondendo alguma pergunta, teve alguma pergunta? sem perguntas, Cadunico, sem perguntas, só agradecimentos aí. show de boleta. Então, galera, ó, nesses outros minutos, meu site, né, cadunico.art.br, aqui, né, inclusive, eu tenho tutoriais de Cadernalive aqui dentro, em algum lugar, né, o Envy, eu tenho muito material de Envy aqui, graças à comunidade Envy, né, que é o, a grande promessa do After Effects livre aqui, a gente fala com animações, essas coisas todas, é, então, você quer ver uns primeiros materiais sobre Envy, bem pontuais, bem curtinhos, bem objetivos, é só ir lá, e convido vocês, o ano que vem, né, versão 2022 do Guinograff, é, não é garantido, mas tem previsão de ser misto, né, ser metade online e metade presencial, né, fazermos misto, e vamos tentar streamar o evento inteiro, a gente viu a importância disso, vamos tentar streamar o evento inteiro, e eu convido vocês, guinograff.org, e se você gostou do, do, do software, cadenlive.org, vem aqui para baixar, é, além de ser um software livre, ele é gratuito, né, é, tá na versão 21.08.2, foi inclusive essa que vocês viram aí, eu mostrei para vocês a última versão, não tem grandes mudanças, tem mais correção de bugs, essas coisas, aí, é isso, tem mais, última chance para a pergunta? Cadu, Nico, se você quiser me mandar esses links, para eu colocar aqui no comentário, pelo perfil da Latina. Só se for agora, só se for agora, um, outro, se o mouse deixar, e, prontinho, prontinho. Ah, do, do, do Pexels também, né, faltou o Pexels, sacanagem, né, falo tanto do Pexels, não botei na cara do Gol, né, prontinho, prontinho, tudo aí, tudo aí, prontinho, muito obrigada, Cadu Nico, Eu que agradeço a organização, mais uma vez, todo ano, me, me, me proporcionando esse prazer, esse Natal fora de época, e galera, beijo, amo todos vocês, palestrantes do Latinoé, público do Latinoé, e até o ano que vem. Tchau, Tchau. Tchau.